Aqui na capital, o show de virada juntou muita gente na zona da quebra canela, mas também haviam muitas festas particulares, um pouco por toda a capital. Os esperados fogos de artifício na passagem de ano decepcionaram os preenses porque estavam à espera que os fogos acontecessem na quebra canela. Mas a Câmara preferiu soltá-los noutro sítio e mais curtos. O único coisa é aquele fogo artifício que eles me mandaram. Ano passado, ele é bem campeão. Nesse ano, mau trabalho para o presidente de Câmara. Não se lhe quebra, mas não é o fogo de artifício. O foguete que nos até esperava, o foguete que nunca conseguiu, vamos lá, se nunca conseguiu, é no foguete, marco, já vai direito. Lipe Monteiro, no seu retorno ao Parque da Cidade da Praia, após uma longa ausência, orgulhosamente, presenteou o público com um repertório desde dezembro de 2015 até seus singles atuais, marcando a noite com música. O Largo da Quebra Canela foi um dos sítios preferidos para os preenses receberem o novo ano. A gastronomia foi um destaque, oferecendo uma variedade de opções. Vendadeiras locais compartilharam suas experiências durante a noite. A minha venda é de Sérgio Itália. Não sei, mas é só meti quatro horas que está fina. O movimento ainda é fraco, mas de limpa, mas o meu caro tem fome, até começa a marcar. As opções aqui na praia foram muitas, e com muitas festas privadas, para quem pudesse comprar os bilhetes. O que é que ele é banheiro na escola de Mambo que celebra esse ano novo? Porque me é fã de Remember the Time. Por quê? Porque ele é mesmo um remember, desde as músicas, desde o ambiente, as pessoas. Então ele é uma coisa que está trazendo hoje um certo calor, está trazendo melancolia, recordações. Então, por isso me gostar. A festa de Remember não está sempre. A lua é a melhor festa que tem no Burio hoje ali. Melhor na todo sentido, conteúdo, espaço, campeão, ambiente, fiche. A lua é a melhor festa que tem no Burio hoje. Essa é a saúde. O resto não está correndo atrás. Bora entrar para todo mundo que sonha família. Um beijo para todo, alguém para todo, meus amigos para toda parte do mundo. Alô, viu, guys?